Salmo 75 Nova versão Transformadora Ao regente do coral, Salmo de Azaf Para ser cantado com a melodia, não destruas Graças te damos, ó Deus Graças te damos, porque estás próximo Em toda parte se fala de tuas maravilhas Tu disseste, no tempo que determinei E julgarei com justiça Quando a terra e seus moradores estremecem Sou eu que mantenho firme seus alicerces Adverti aos orgulhosos, parem de contar vantagem E aos perversos, não levantem os punhos Não levantem os punhos aos céus em rebeldia Nem falem com tamanha arrogância Pois ninguém na terra, de leste a oeste Nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo Somente Deus é quem julga Ele decide quem se levantará e quem cairá Pois o Senhor tem na mão um cálice Cujo vinho espuma misturado com especiarias Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito Cantarei louvores ao Deus de Jacó Pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos Mas farei crescer o poder dos justos O que é 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 o que